Bom dia meu povo, bom dia minha porva Era assim que o nosso amigo Jesse Começava a maioria dos vídeos dele Eu estou a caminho de Balneário Camboriú Moro mais ou menos uns 300km de Balneário Por aí lá da última teló com o nosso amigo digital Nunca conheci ele pessoalmente Mas tinha a impressão que o cara era amigo meu pessoal Ele foi realmente um influenciador digital meu Muitas aventuras eu acabei fazendo Depois de assistir algum vídeo dele Assisti alguma ideia dele Então foi realmente uma perca Que eu fiquei em luto mesmo Fiquei mal, principalmente no dia Não acreditei Então por esse motivo eu resolvi fazer essa viagem Vim até aqui Vou viajar 600km e ir de volta O cara viajou 80.000km Em 5 anos Desesforçando para fazer vídeo Para fazer ideias legais aí Para influenciar a gente Então me esforcei Marquei tudo que eu tinha e vim Para dar o último Não digo adeus Não digo até logo Estou mais ou menos uns 40 minutos Da Balneário E vou filmar o que puder filmar lá Vou filmar para vocês verem a homenagem O movimento que tu quer lá Pronto, já estou chegando aqui em Balneário Camboriú Mais ou menos uns 10 minutinhos Já estou ali na Crematório Até a cidade hoje Está em cinza Que não está Cidade sempre alegre aqui Mas hoje está uma cidade Na verdade está em luto A morte do nosso amigo Só cheguei agora aqui no Crematório Só um lugar agora aqui Para estacionar Muito carro aventureiro aí Muito Fusca Muita gente Vindo fazer homenagem Chegando aqui perto Da entrada aqui Muito carro aventureiro aí Muita gente adepta Do carro antigo e aventura Bastante motorrom Vamos ver se a gente consegue ir ali Muita gente pessoal Bastante gente Telão ali Onde está mostrando as imagens dele Bastante cachorro Rasta Golden Bastante pessoa Muitas homenagens aqui nos corredores Só acabei de passar ali É emocionante mesmo Agora estou aqui na rua Muitos adeptos aí Do carro antigo e Minha aventura Muito cachorro também Muitos adeptos aí Muitos adeptos aí Acredito que a I-5 vai ser feita mais uma homenagem Mais uma finalização Muita gente emocionada, chorando Tem um telão ali com fotos do Jesse passando Vou esperar aí até o... Finalmente E só nesse momento para a cerimônia de homenagem em celebração à vida E não a morte, sim em homenagem de despedida Nessa pessoa amada, estiente e querida O Jesse que nos deixa e retorna para uma nova vida Antes de continuarmos, eu quero aqui em nome da família Agradecer a presença de todos Vocês que deixaram seus afazeres e responsabilidades Para prestarem aqui os seus votos de solidariedade à família neste momento Obrigado Dar o pedido da família Agora fazer as orações E depois a revoada dos pássaros E a presença de Deus Bom, boa tarde a todos Só quem está vivo Boa tarde Boa tarde Era isso que o Jesse gostava Boa tarde Forte Daquilo que ele gostava que daqui a pouco vai ter uma revoada E o Jesse embarcou numa viagem E que o mundo se tornou tão pequeno Para ele Que Deus disse Aqui no céu está tudo muito sossegado Vou chamar mais um Dona Anaí Familiares Mãezinha amada Nós vamos iniciar esse momento Especial Da nossa gratidão Nós estamos aqui para celebrar a vida Celebrar o amor Celebrar aquilo que o Jesse está nos ensinando Por isso Que nós viemos aqui somente para uma coisa Agradecer Agradecer Por isso Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém No Evangelho De João No capítulo 14 Os versículos de um seguintes diz assim Que naquele tempo Disse Jesus aos seus discípulos Que não se perturbe o vosso coração Tens fé em Deus Tens fé em mim também Na casa do meu Pai há muitas moradas Se assim não fosse Eu vos teria dito Vou preparar um lugar para vós E quando tiver ido prepararmos o lugar Voltarei E vos levarei comigo Afim de que aonde eu estiver Estejais também vós E para onde eu vou Vós conheces o caminho Tomé olhou para Jesus e disse assim Senhor Nós não sabemos para onde vais Como podemos conhecer o caminho Com certeza Jesus olhou para Tomé e disse assim O sua anda Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao Pai Se não por mim Eu gostaria de pedir licença Para deixar um pouquinho O Jesse de lado E falar para nós Que estamos continuando A nossa caminhada Que nós vamos Continuar a nossa caminhada Quando Eu conheci o Jesse E todos aqui Que foram acompanhando A história As revoadas dele Jamais imaginaria Que ela seria interrompida Em um momento da vida dele Nosso 29 29 né 29 Estava velho E quando aconteceu tudo A gente se desesperou A gente ficou triste Porém Eu lá em casa Eu fiquei pensando numa coisa Todos os dias Eu e você Quando acordamos Nós fazemos inúmeras perguntas O que vai ser do meu dia O que eu vou fazer Quais são os problemas Que eu tenho que resolver Quem é que eu vou enfrentar Tomara que Deus me dê paciência Porque se Ele me der força Eu não vou ter dinheiro Para pagar fiança E por aí vai Só que a gente esquece De uma pergunta Que é o que o Jesse Está nos ensinando hoje Afinal Quanto tempo você tem? Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo me resta? Muitas vezes A gente só dá valor Para as coisas Quando a gente perde Por que que eu não abracei? Por que que eu não beijei? Por que que eu não perdoei? Por que que eu não disse Eu te amo? Por mais que aquela pessoa Eu diga pra ela Você não vale nada Mas eu gosto de você E por aí vai Por que que a gente Cria tanta desculpa? Pra não ir atrás Pra não abraçar Pra não perdoar Pra não dizer eu te amo E aí quando chega Nesse momento A gente compreende O por que que eu não fiz Afinal meus amados Sim, vocês são todos aqui Quanto tempo te resta? Esse evangelho que eu acabei De proclamar Jesus diz que vou preparar O lugar para vós Ele não quer saber Se você é católico Se você é evangélico Se você é espírita Se você é ateu Ele tá pouco se lixando Pro nosso currículo Ele só quer saber O que é que você fez Aqui na terra Com os dons que eu te dei O Jesse nos tá ensinando Que não importa Se a gente não vai chegar No nosso destino O que importa É o que eu e você Estamos fazendo No caminho até lá Porque pode não ter tempo Da gente chegar Mas enquanto nós estivermos indo Nós vamos dizer Valeu a pena Valeu a pena o sacrifício Valeu a pena ter saído de casa Valeu a pena a saudade Valeu... Desculpa meus amados A expressão que eu vou dizer pra você Que foi o Jesse que me ensinou E até eu tava falando Pra dona Naíra agora Valeu a pena ter acionado O botãozinho da palavra Todas Porque a gente se preocupa tanto Com o que os outros pensam Deixam de pensar Fala, deixam de falar Ninguém paga as suas contas O boleto vem no teu nome Então pra quem é que a gente Está perdendo o tempo De construir coisas que passam Para não fazer as coisas Que ficam E o Jesse está nos ensinando isso Não só o Jesse O Churastei também Porque o Jesse E o Churastei Nos ensinaram O valor da lealdade Porque nós somos desleais Muitas vezes Um com o outro É igual aquela história Veio quem te ama Coloca tua sogra e um cachorro No porta-malas E deixa 15 minutos Depois abre e vê Quem é que está louco Para te dar um abraço É isso Quando nós saímos daqui hoje Quando chegarmos dentro Da nossa casa Abrace quem está lá Seja quem for Diga pro teu pai Eu te amo Diga pra tua mãe Eu te amo Diga pro seu filho Eu te amo Pra que quando a gente chegar Nesse momento A gente possa dizer Valeu a ti Muito obrigado Muito obrigado Por tu nos ensinar Por tu ter nos ensinado O valor do tempo Obrigado Jesse Por muitas vezes A dona Naí Que era louca Pra dar-lhe uma sarrafada Nas costelas Daquele piá Que ele era tipo eu Capeta em forma de guri Chegou a botar fogo Num fusca Mas hoje A gente olha assim Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena E o fusca Aquilo negócio está lá Hã? E o fusca Aquilo negócio está lá Está lá? O fusca O Dudu Ah Entendeu? E o Dudu Também Ele merece Pois é Você está vendo Que mesmo com 29 anos Ele é capaz De nos ensinar Tanta coisa A partir de hoje Não perca tempo Não perca tempo Dá um sol pra mim Jesus está aqui Nesse momento Sua presença É real Em meu viver Entregue Sua vida E seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos Ele é o autor da fé Do princípio ao fim De todos os seus momentos E ainda se vier E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz Se a cruz Pensada For Cristo Estará Contigo O mundo Pode até Fazer você Chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Se a cruz Se a cruz Pensada For Cristo Estará Contigo O mundo Pode até Fazer você Chorar Mas Deus Te quer Sorrindo Não perca tempo Não perca tempo A partir de hoje O Jesse Está dizendo Pra mim Pra você Criatura Cria vergonha Nessa cara Aproveita o tempo Que te resta Porque você não sabe Se vai chegar ao seu destino Por isso Construa sua história Deixa sua marca Marca é aquilo Que a gente deixa Por onde passamos Lembranças São aquilo Que nós deixamos Depois que partimos Que são Abastecidos Com novas lembranças Por isso O legado Que ele nos deixou Do abraço Do sorriso Foda-se É em vida Então Não perca tempo Criatura Não perca tempo E ao Jesse E ao Shunastey Vamos dar uma linda salva de palmas E ao José Vamos dar uma linda salva de palmas Vamos dar uma linda salva de palmas E a linda salva de palmas Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Com toda a força do coração Que ainda se me é Que ainda se me é Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Eu ia fazer o rito da encomendação lá dentro Que será só privado a família Eu quero convidar todos nós A estender a mão direita Sobre onde está o corpo do nosso amado Jesse Nas tuas mãos Pai de misericórdia Entregamos a alma Do nosso irmão Jesse Na firme esperança De que ele ressurgirá Com Cristo no último dia Com o que todos Os que no Cristo Adormeceram Nós vos damos graças Por todos os dons Que lhe concedestes Nesta vida mortal Para que fossem Sinais da vossa bondade E da comunhão de todos Em Cristo Escutai Senhor Na vossa misericórdia Todas as nossas preces Os nossos agradecimentos Abri para ele as portas Do paraíso E a nós que ficamos Concedei que consolemos Nos uns aos outros Com as palavras da fé Até o dia Em que nos reencontraremos Todos em Cristo E assim estaremos Sempre convosco Como hoje está este Nosso irmão Por Cristo Nosso Senhor Amém Amém Pai nosso Estás no céu Santificado seja O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O povo nosso Que cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas nos cais Do mal Ave Maria Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Antes de passar A palavra Ao cerimonial Aqueles que quiserem Que não querem No próximo domingo No próximo domingo Às nove e meia Da manhã Ele Muito obrigado A presença do Padre Com palavras De espiritura E fé Então agora Nesse momento Teremos a revoada Dos pássaros Que simboliza A paz A descida Do Espírito Santo E também A liberdade De espírito Mais uma vez Aqui em nome Da família Agradeço a presença De todos Família Amigos Fiquem em paz E que o Dias Siga o seu caminho É tão estranho Os bons morrem jovens Assim parece ser Todo o tempo De você Que acabou De embora Siga demais Siga demais Siga demais Eu continuo aqui Com meu trabalho E meus amigos E me lembro de você Em paz Era assim Todo dia De tarde A descoberta Da amizade Vai com os anjos Vai em paz Era assim Todo dia De tarde A descoberta Da amizade A descoberta Vai com os anjos Vai com os anjos Vai em paz A descoberta Da amizade Até a próxima vez Até a próxima vez A descoberta A descoberta Aplausos E me derramar Aos teus pés Mais perto Quero estar, Senhor E te adorar Com tudo que sou E te vender Glórias Aleluia Receba, Senhor! Aleluia 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 Do mortas vierem do ar Firmado em ti eu estarei Pois tu és meu refúgio Ó Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte adorarei A ti eu canto glória Aleluia 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 Amém. 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 Tem força para levantar o cachorro de novo? Estão pedindo, a voz do povo é a voz de Deus, hein? Um... Jesse, receba! Então agora, a família, nós vamos lá para dentro, para onde será feita a cerimônia privada para a família. A todos, muito obrigado, não tem problema, pelo amor, pelo carinho, com o Jesse, com o Churastei. E assim nós vamos seguindo em frente. Aproveite o tempo que resta. Amém? Amém. Chegou o fim da cerimônia, muito emocionante, linda mesmo. Vou finalizando o vídeo por aqui. Que... Que a gente possa se encontrar um dia aí, em algum lugar. Valeu. Tchau. 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 Tchau.